Eu morava na Silva Morão, que é bem em frente do Norte Shopping, foi o melhor lugar que eu morei no Rio de Janeiro na minha vida, tá ligado? Rapaz, eu matei um bandido aí na frente dessa rua tua aí. Eu peguei um ônibus, eu era tenente do BOP, o ônibus tava cheio de colegial. Na Silva Urbana? É, exatamente, na Vasco da Gama. Tá. Caralho! Muito perto, tá ligado na Vasco da Gama? O lugar é merda pra caralho, que ele tá escondendo isso aí. Não, é, não tô falando que eu moro. Corre todo respeito aos colegas de Caxambi. Mas o que eu quero dizer é, de todos os lugares que eu morei no Rio, esse foi o melhor, hein, né? Eu morava no Jacaré, irmão. Aí eu peguei um ônibus, cheio de estudantezinha normalista. Tá. Aí o bandido, o bandido olhou pra mim e falou, é aquele cara com cara de otário ali, eu era tenente do BOP. Aí eu falei, porra, meu irmão, o cara partiu pra cima de mim com um revolvinho de merda, um 38, merda, aqueles cinco tiros. Aí falou assim, essa mochila é da Company? Company era uma marca muito foda. De roupa, famosa pra caralho. É, a mochila é emborrachada, aquilo custava uma fortuna. Eu falei, porra, é da Company, sim, irmão. Ele falou, me dá essa mochila aí. Esse teu relógio aí é Champion? Era um relógio merda também, que trocava pulseira, feio pra cacete. Eu falei, é Champion. Me dá o relógio também. No que eu dei a mochila e o relógio pra ele, eu tava usando um revólver Magno 357. Que era proibido. A polícia só pode usar até o calibre 38. Não podia usar Magno. Magno é um porradão, né? Aí no que eu dei a mochila, eu puxei o revólver e dei dois tiros na barriga dele. E ele caiu no chão. No ônibus. Foi pânico generalizado, as pessoas berrando no ônibus e tal. E eu puxei o corpo dele até... Existe aquela chance do tiro passar direto e pegar alguém? Certamente tinha, cara. O Magno 357, ele é um porradão. Mas ele sai do corpo do bandido já anêmico, né? Depois eu achei onde... Um projetou no parabrisa do motorista ali na frente, né? O outro projetou no chão. Depois eu achei os projetos. Aí desci com ele até aquela cabine da PM ali. Machucaria alguém, mas não mataria se pegasse. Possivelmente não. Tá. Quer saber se eu tava pensando nisso, né, cara? Claro que não tava pensando nisso. Pô. Aí desci, as meninas berrando. Aí o PM da cabine olhou pra mim e falou assim... O senhor é policial? Falei, senhor, eu sou policial e tal. Sou que matou ele? Falei, pô, foi e tal. E o bandido já tava ali no gramadinho ali, né? Aí o policial olhou pra mim e falou... Pô, meu irmão. Essa tua arma aí não tá parecendo uma arma da polícia 38, não. É diferente essa arma aí. Eu falei... Ele... Pô, cara. Você manda aí, meu irmão. Eu falei... Não, deixa eu ficar. Não, não, não. Some, 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 some. Pega um táxi ali, meu irmão. Sai daqui. Você vai te dar uma merda do caralho. Isso aqui. Aí eu falei... Não, pô. Vou pra delegacia com essa porra. Aí o policial não vai pra delegacia, não. Mas na delegacia, graças a Deus, o delegado, ele... Ele nem se ateve à questão da arma, sabe? Ele não fez a apreensão da arma. Mas nem se ateve. Mas o policial até parou um táxi pra me mandar. O Rio de Janeiro ia ser o Rio de Janeiro, cara. E eu depois falei... Pô, será que eu sou o cara com mais cara de otária nesse ônibus? Porque o ônibus tinha velhinha, tinha estudante normalista e tal. Mas o cara me escolheu pra essa porra. Que merda, meu irmão. Eu tava saindo do Banerj da Arquias Cordeiro, sabe qual é? Sei, porra. Eu saí do Banerj. Tu conhece a região toda. Ali eu sei isso tudo, é. Mas voltando aí a... Tu tava falando dessa região. Fala aí dessa... O melhor lugar que tu morou no Rio foi em Caxambi. Aí eu tava ali na... Aí tu sabe que na Honório, vagabundo mata a gente direto naquela porra ali, entendeu? Na suburbana toda hora tem assalto também. Frente do North Shopping ali, vagabundo, derruba de fuzil e tudo. Não sei hoje. Eu morava... 2016 que eu tô falando. Continua igual, irmão. Continua igual. Aí rolou... Era de noite, tava com os moleques falando com eles pela internet. Começou o tiroteio. Aí os moleques... Caralho, que porra é essa? Não, os malucos tão dando tiro ali, alguém ali embaixo, ali, não sei o quê. Aí os caras... Caralho, como é que tu acha essa porra normal, cara? Aí eu... Porra, sempre foi assim, cara. A vida inteira. É... Aí o moleque que morava... Curitiba, tu não escuta a tira do... Aí o moleque lá de Curitiba falou... Cara, vem cá conhecer a Europa Brasileira. Que ele falou. Foi o Drizzi. Aí eu... Pô, vamos mesmo. Vou passar uma semana aí na tua casa. Já tava começando com o lance de internet. Na verdade, já tava fazendo o lance de internet há dois anos. E já tava numa fase que eu ainda dava aula, mas já tava... Eu já ganhava um pouquinho mais na internet, caralho. Já tava seguro pra... Ou eu achava que tava seguro pra sair de onde eu... Do meu emprego formal e viver de internet. Daí eu podia ter que ficar ligado no Brasil. Do mundo, né? Mas no Brasil. Aí... Fui lá, fiquei uma semana na casa dele e me mudei pra lá. Cara, quando eu cheguei lá, era muito estranho que lá as paradas acontecem no ritmo completamente diferente. Eu lembro chegando na casa dele de noite. A gente tava na porta do... No portão do prédio. Aí... Era uma rua escura, assim, muitas árvores e tal. E vindo um carro preto. Devagarzinho. Aí o Coedris, abre esse portão logo aí. Que porra, sai esse carro preto aqui devagarzinho vindo aqui. Ele tava aqui assim, ele fez assim pra mim. Irmão, tu não tá no Rio de Janeiro não, fica calmo. Aí eu fiquei olhando aquele carro ali, cagado, cagado. O carro veio, passou, foi embora, foda-se. Não era nada, era só um carro passando, tá ligado? O carro preto do Rio de Janeiro, tu já tinha metido o pé há muito tempo. Já tinha metido o pé há muito tempo. Cara, lá na Silva Morão, quando eu chegava em casa, é uma ladeira. E a mão dela é só pra subida. Aí eu fazia uma bandalinha ali na suburbana. Se não, eu tinha que dar a volta por trás do Norte Shopping. Eu fazia uma bandalinha ali no sinal, tá? Aí subia. Aí todo dia eu subia, ficava vendo o que estava acontecendo na rua. Chegava na frente da minha casa. Se tivesse alguma parada esquisita ali, eu dava a volta. Ou que eu julgasse esquisito. Dava a volta, passava de novo, subia. Se ainda estivesse ali, várias vezes eu parei do outro lado da rua e fiquei parado pra ver qual era o que estava acontecendo ali. Se era só os moleques trocando ideia mesmo. Se era qualquer coisa sinistra e tal. E aí quando eu me sentia seguro, às vezes meia hora, 40 minutos depois que eu já cheguei, que eu entrava em casa. Mas pra mim isso era absolutamente normal. Quando eu fui pra Curitiba que eu percebi que, cara, que existem lugares no Brasil mesmo que não são desse jeito. Eu virei e eu fiquei, cara, como assim? Eu vivi a vida inteira achando que... Pô, lá no Rio, lá na suburbana mesmo. O cara quer matar alguém que tá no bar. O cara passa na motoca alombrando o bar, mano. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Verdade? Isso me chocou de um jeito, cara. Cara, nunca mais quer voltar pro Rio de Janeiro. Nunca mais eu quis voltar pro Rio de Janeiro. Nunca mais quer voltar. Eu só volto lá pra trabalhar. Eu falo pra esses moleques aqui todo dia, cara. Eu não quero ir no Rio de Janeiro. Só vou... Quando eu quero ver minha mãe e meu pai, eu trago eles pra cá, pô. E aí uma coisa interessante, porque a tua amplitude aqui, você atinge Manaus, Belém, todo mundo que tá vendo a gente aqui, do Brasil todo. Os caras não acreditam no que a gente tá falando. Quando os caras falam pra mim, ô, aquele bagulho lá do Tropa de... Quem ouviu o Tropa de Elite, pra mim, era catártico. Sim. Sem sacanagem. Porque eu vi aquela porra ali e eu, caralho, é assim mesmo. Eu sei que é assim mesmo. Essa... A vida é assim. O bagulho no Rio de Janeiro é assim. A favela é assim. É tudo assim. Isso aqui é verdade. Ou quem sabe é um pouco pior, viu? Os caras chegam pra mim e falam assim, pô, aquilo lá é real mesmo? Aí eu, como assim, cara? Porra. Tá de sacanagem, cara. É, pô. Esses dias, eu tô numa... Já desisti de comprar essa briga. Eu tava numa briga ano passado em função da DPF 635. Não sei o que que é. A Suprema Corte Brasileira, a pedido do PSB, a pedido do Molon, que também é meu amigo, que eu gosto muito também. Foi candidato ao Senado do Rio de Janeiro, um deputado federal espetacular, fez mandatos maravilhosos e tal. Não foi reeleito agora, porque ele se candidatou ao Senado, né? E ele perdeu pro Romário, lá no Rio de Janeiro. Mas o Molon, ele fez uma proposta de... um pedido ao STF de proibir as operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia. O Molon, ele alegava que crianças estavam nas casas, que não ia ter aula. Teve um evento no Rio de Janeiro trágico, a morte de um menino em Niterói numa operação policial, da Polícia Civil e da Polícia Federal. O menino morreu dentro de casa. Uma tristeza mesmo, uma tragédia. E o PSB fez esse pedido e a Suprema Corte foi lá e canetou. Proibiram operações policiais no Rio de Janeiro ao longo da pandemia. Na cabeça do Molon, porra, legal, tive um sucesso nesse pedido. Na cabeça do Gilmar Mendes, da Rosa Weber, do Lewandowski, na cabeça do Alexandre Moraes, de todo mundo, porra, que legal, fizemos justiça. O Comando Vermelho falou, opa, oportunidade, vou expandir meu território, tá? Lá em Brasília, eles pensando na bondade que eles estavam promovendo. E o Comando Vermelho, opa, me dei bem. Então, o Comando Vermelho, ao longo da pandemia, fechou no Rio de Janeiro mais ou menos mil e cem ruas. Em várias cidades do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, em São João do Miriti, muito em São Gonçalo. Então, o morador, ele acorda de manhã, ele abre sua porta e a rua dele está fechada com um entulho. O Comando Vermelho primeiro coloca em túnel e depois o Comando Vermelho faz uma obra de engenharia. Faz uma barricada mesmo. Uma barricada de verdade. E o morador perde o direito de chamar uma ambulância do SAMU, que a ambulância do SAMU não chega mais na rua. Aliás, tem relatos de pessoas que morreram porque a ambulância do SAMU não conseguiu entrar. Olha o equívoco da decisão do STF e olha o equívoco do pedido do Molon, que é meu amigo. Eu conversei com ele sobre isso, bati um papo longo com ele sobre isso. Daqui a pouco a companhia de lixo não pode mais recolher o lixo também. E o morador fica com aquele lixo imundo na porta da sua casa. Daqui a pouco o morador, que tem um carrinho, não pode mais estacionar o carro em casa, tem que deixar o carro na avenida. E o BOP vai lá e retira esse obstáculo. Tem imagem disso filmada, tá? O comandante do BOP filmou, o ex-comandante. O morador sai de casa, abraça o policial do BOP, começa a chorar e fala muito obrigado, você me devolveu a cidadania. Será que o Xandão sabe disso? Respeitosamente, tá? Será que o Gilmar Mendes sabe disso? Será que a Rosa Weber sabe disso? Será que o Molon sabe disso? Então existe um Rio de Janeiro que as pessoas não enxergam. Você enxergou esse Rio de Janeiro, mas talvez os colegas aqui não conheçam. Tá? Tá?